Tenho um avô O olhar magia e um sorriso até ao céu O que tu não sabias é que o meu avô é teu Ele é o avô cantigas E damos energia, cantamos pelas crianças Neminho e o avô cantigas Ele é o avô cantigas E damos energia, cantamos pelas crianças Neminho e o avô cantigas Meu neto é o Neminho e canta esta canção Ajuda os meninos, pois tem um bom coração Agora faz a roda, vamos todos dançar Que esta nossa família faz o mundo acreditar Ele é o avô cantigas E damos energia, cantamos pelas crianças Neminho e o avô cantigas Ele é o avô cantigas Ele é o avô cantigas E damos energia, cantamos pelas crianças Neminho e o avô cantigas Ele é o avô cantigas Ele é o avô cantigas E damos energia, cantamos pelas crianças Neminho e o avô cantigas Ele é o avô cantigas Ele é o avô cantigas E damos energia, cantamos pelas crianças Neminho e o avô cantigas O avô cantigas O avô cantigas O que é isso?